Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, prefácio e saudação, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós, outros, nota de rotapé 1. Silvano ou Silas, uma variante do mesmo nome, serviu com Paulo em sua segunda viagem missionária e, juntamente com Timóteo, ajudou o apóstolo a fundar a igreja em Tessalônica. Atos 15, versículo 22, atos 17, versículo 1 ao 14, Paulo enfatiza a união vital entre Pai, Filho e Espírito Santo, versículo 5, em mais uma demonstração clara do relacionamento triunitário que salva, capacita e abençoa, com graça e paz, todo cristão sincero. Primeira Tessalonicenses 3, 11, Segunda Tessalonicenses 1, versículo 2, versículo 8, versículo 12, Primeira Tessalonicenses 2, 16, Primeira Tessalonicenses 3, 5, João 14, 27, João 20, 19, Gálatas 1, 3, Efésios 1, 2, Filipenses 1, versículo 3, versículo 4. O título, Senhor, é a tradução grega da expressão hebraica Jeová, conforme aparece na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. O mesmo título, Deus da Aliança do Antigo Testamento, que agora no Novo Testamento é otorgado a Jesus, o Messias, Cristo ressurreto e glorificado. Filipenses 2, versículo 9 ao 11. Ação de graças pela fé da Igreja, sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, recordamos-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Nota de rodapé 2. A tríade básica da vida cristã, fé em Cristo, esperança e amor é mencionada em diversas oportunidades ao longo de todo o Novo Testamento. A fé em Cristo sempre produz ações práticas de amor a Deus. A esperança do cristão não se compara ao mero otimismo ou bom agouro propagados pelas doutrinas de alta ajuda e motivação pessoal, pois o crente confia na pessoa de Deus em Cristo Jesus, que retornará em breve e gloriosamente para viver com sua igreja por toda a eternidade. Versículo 10, Hebreus 6, versículo 18 ao 20, Colossenses 1, 5. Reconhecendo irmãos amados de Deus, que fosses eleitos por Ele, nota de rodapé 3. Deus elege seu povo tanto no Antigo Testamento, onde Deus escolhe a nação de Israel para ser o seu povo, como no Novo Testamento, onde o Senhor separa indivíduos como seus adoradores e discípulos. Esse fato reforça a doutrina bíblica de que a salvação é um dom de Deus e um ato inexplicável da sua soberania. A eleição é o amor de Deus em plena ação. 1 Pedro 1, 2, Efésios 1, 4, Colossenses 3, 12, 2 Tessalonicenses 2, 13. Porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo e em plena certeza de fé, sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. Nota de rodapé 4. O Evangelho não é apenas a apresentação de uma ideia ou conceito teológico, mas a operação do poder da pessoa de Deus por meio do Espírito Santo, em função do sacrifício vicário de Cristo. A mensagem de boas novas do Evangelho, pregada por Paulo, Silvana e Timóteo, a qual eles mesmos haviam recebido pela fé, é, em primeiro lugar, o Evangelho de Deus, o Pai, uma vez que a própria expressão Evangelho significa Cristo, Filho de Deus, a Palavra, João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. A convicção, esperança, com certeza, que há no coração dos missionários, pregadores e nos Tessalonicenses não advém deles próprios, mas da ação do Espírito Santo. Por isso, pregar o Evangelho não é apenas transmitir uma informação, é invocar a pessoa do Espírito de Cristo para ministrar à audiência, inclusive ao pregador, à vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 2, versículo 8, 1 Tessalonicenses 3, versículo 2, Romanos 15, versículo 3 ao 19, 1 Coríntios 2, versículo 4, versículo 5. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Dessa forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Nota de Rodapé 5. Paulo percebe no comportamento diário dos Tessalonicenses o poder regenerador e transformador do Espírito de Deus. Por isso, qualifica esses cristãos como verdadeiros discípulos, cujo sentido é o de imitadores, ou seguidores de Cristo. Somente a profunda felicidade produzida na alma do crente pelo Espírito Santo é capaz de nos fazer atravessar pelos sofrimentos mais agudos, sem perder a esperança nem a certeza de que Deus é bom e sensível a tudo o que acontece conosco. Bem como as nossas respostas, 1 Tessalonicenses 3, 7, 1 Pedro 1, 6, 1 Pedro 4, 13, 2 Coríntios 8, 2, Filipenses 2, 17, Colossenses 1, 24, Atos 17, versículo 5, 14, 1 Tessalonicenses 2, 14. Ao receber o evangelho com alegria indestrutível daqueles que têm certeza de que Cristo habita em suas vidas. Os cristãos de Tessalônica passaram a ser exemplos padrão a ser seguidos e discipuladores de toda a sua volta e toda a Grécia, desde a Macedônia, a grande província romana, ao norte até a Caia e ao sul. Os cristãos da igreja intersalônica compreenderam claramente o significado do discipulado e, observando o Cristo na vida de Paulo, passaram a compartilhar do mesmo Cristo e a fazer outros discípulos do Senhor, 2 Tessalonicenses 3, 9. Porquanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que apresentemos mais nada a isso, porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus para servir-lhes ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira, que certamente virá. Nota de rodapé 6 Que nos livra da ira, que certamente virá. Que nos livra da ira, que certamente virá. Que nos livra da ira, que certamente virá. Nota de rodapé 6 Paulo, em suas duas breves cartas aos cristãos da igreja intersalônica, dedica importante espaço ao segundo iminente e glorioso retorno de Cristo, versículo 10 1ª Testão de Anicências 2,19 1ª Testão de Anicências 3,13 1ª Testão de Anicências 4,13 4 do versículo 13 ao capítulo 5, versículo 4 2ª Testão de Anicências 1, versículo 7 ao 10 2ª Testão de Anicências 2, versículo 1 ao 12 A ira vindouro, o dia do Senhor, o dia do Senhor se refere ao tempo de julgamento de Deus que Deus estabelecerá sobre a terra em geral e a raça humana em particular Esse será o julgamento para condenação pois a única forma de absorvição do ser humano é aceitar a graça da salvação quando esta lhe apresenta a não rejeitá-la para que não seja igualmente rejeitado no último dia 1ª Testão é Isaías 2,10-22 Sofonias 3,8 Romanos 3,5-6 Hebreus 6,2 Judas 1,14-15 Apocalipse 6,17 Enquanto aguardais do céu o seu Filho a quem Ele ressuscitou dentre os mortos Jesus que nos livra da ira e certamente virá Então, vamos lá Então, vamos lá Então, vamos lá